Tomoro, o senhor se sente responsável da Operação Lava Jato ter destruído a indústria da condição civil nesse país? O senhor se sente responsável por 600 milhões de pessoas que já perduram emprego no setor de óleo ligado à condição civil? Eu tenho certeza que não. Responsável por 600 milhões de pessoas que já perduram emprego. 600 milhões de pessoas que já perduram emprego. Ava Jato que é destruído a indústria da indústria da indústria da indústria da indústria da indústria. Ava Jato que é destruído a indústria da 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 indústria